O contato com a natureza é revigorante. Espaços verdes são necessários para a população. Já tem vários estudos que demonstram a melhora das condições mentais mesmo das pessoas ao estarem em contato com a natureza. Basta você vir aqui, eu sempre falo, basta a pessoa vir até o parque e já vai começar a se sentir melhor porque está no meio da natureza, respirando esse ar puro. A gente já nota uma diminuição muito grande de temperatura quando você entra no entorno das árvores, automático você já sente uma temperatura muito menor. Pato Branco tem vários parques para atividade ao ar livre. Cecília Cardoso, no bairro Bonato, o Parque da Pedreira, em anexo à Rua Ivaí, o Largo da Liberdade, que é arborizado e oferece quadras esportivas, playground e pistas para caminhada. E o Parque do Alvorecer, com cronograma de horário. Nesse período de verão, aberto das sete da manhã, até às oito horas da noite, exceto nas segundas-feiras, que a gente faz uma manutenção, abrindo o parque a partir das treze horas. Mas fora isso, os horários, normalmente, durante a semana, das sete da manhã às oito horas da noite. A manutenção é necessária e fecha para a segurança de todos. Essas manutenções que ocorrem na segunda-feira, que quando o parque está fechado, são manutenções um pouco mais que a gente precisa isolar algumas áreas para fazer, como, por exemplo, podas de algumas árvores que acabam naturalmente crescendo e vão adentrando a trilha. Então, como a gente já teria que isolar a área, a gente já fecha o parque. Também fazemos a lavagem das pistas, muitas vezes com caminhão-pipa, ou até mesmo com mangueiras e jatos pressurizados. Para quem vai ao Parque do Alvorecer, o secretário municipal de meio ambiente, Matheus Niquete, explica por que o visitante não deve alimentar os animais silvestres. Aqui, os donos reais do parque são os próprios animais. Então, o intuito desse parque é conservar a fauna e a flora. Então, para isso, a gente pede que a população não alimente os animais. Isso acaba criando um hábito nos animais de necessidade e eles acabam perdendo o seu instinto natural de ir atrás de comida. Então, por isso que é pedido para que não se alimente os animais, para que eles não percam esse hábito, esse instinto natural de caçar, de ir atrás do seu próprio alimento. Isso pode prejudicar futuramente. E pede atenção nas trilhas. Numa trilha, se for avistado uma cobra, simplesmente para, espera que ela atravesse, ou se ela não for atravessar, comunica o pessoal do parque aqui para que a gente tome as medidas corretas, a gente captura ela, larga mais ao lado e todo mundo pode conviver em harmonia. É muito comum a gente cruzar por animais aqui nesse parque. Praticamente todo dia tem famílias de coatis, temos capivaras, temos centenas de pássaros aqui, um mais bonito que o outro, quem quiser trazer uma câmera, tirar foto. Passar um tempo ao ar livre, num ambiente natural e menos impactado pela poluição, faz muito bem à saúde e ao nosso bem-estar. Ar puro, fresco, cheiro da vegetação. Vale a pena aproveitar as vantagens da natureza. Então, bom passeio! Tchau! 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 Tchau!